Abertura Olá, amigos, aqui é o Pastor Doug Batchelor. Seja bem-vindo a mais um Fatos Incríveis News Flash. E essa será uma edição memorável. Nós não produzimos esse vídeo porque tudo o que o Papa faz é um indicativo de que o céu está caindo. Mas Jesus nos disse que se sabemos interpretar o clima, quando olhamos para o céu, deveríamos também conseguir entender o panorama profético e ver os sinais dos tempos. Durante a audiência geral do Vaticano de quarta-feira, 12 de agosto de 2015, o Papa totalmente saiu do armário sobre a guarda do domingo e como isso se desenrola em sua agenda nos próximos meses. Na verdade, o Papa disse que a guarda do domingo é tão sagrada que ela é um conduto de toda a graça vinda de Cristo. Tenha em mente que isso vem logo em seguida da encíclica do Papa, que foi disponibilizada em junho sobre o meio ambiente, em que ele também diz que a guarda do domingo é uma forma de preservar o ambiente. Os comentários do Papa durante a audiência não foram muito longos. Então, colocaremos tudo o que ele disse aqui na tela. Sejam compreensivos comigo, pois irei pausar e fazer algumas pontuações. Nós começamos agora uma série de catequeses. Catequeses são ensinos católicos, ensinos oficiais, quando vem do Papa, que as pessoas, crianças ou adultos aceitam antes de se batizarem ou confirmarem sua fé na igreja. Sobre três facetas da vida em família. Celebração, trabalho e oração. Essas são as mesmas três facetas que o Papa ressaltará em sua visita à cidade de Filadélfia em setembro. Celebração é o tipo de palavra, código, que o Papa usou para se referir à guarda dominical nessa audiência. Você pode perceber isso enquanto leio. Vamos nos voltar primeiro à celebração, que, conforme vemos na história da criação, foi criada por Deus, que descansou de seu trabalho no sétimo dia. Tudo certo. Ele está fazendo alusão ao sábado. Mas ele não está falando sobre o sábado. Está falando sobre o domingo romano. É o próprio Deus que nos ensina a importância de dedicar tempo à contemplação e à alegria dos frutos de nosso trabalho. Na verdade, amigos, a Bíblia nos ensina que o sábado não é o tempo para contemplar o fruto de nosso trabalho, mas para contemplar a Deus. Não somente no nosso emprego ou profissão, mas através de cada ação que nós, como homens e mulheres, cooperamos com o trabalho criativo de Deus. Mesmo em tempos e dificuldades, no local de trabalho, também nós celebramos um aniversário, um casamento, o nascimento de uma criança, uma despedida ou uma chegada. Verdadeiros momentos de celebração nos fazem pausar o nosso trabalho, porque eles nos lembram que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que não é escravo do trabalho, mas Senhor do trabalho. Na verdade, Jesus diz que o Filho do Homem é também Senhor do sábado, em Marcos 2, 28. Então, nunca devemos ser escravos do trabalho, mas ser o mestre. Ainda que saibamos que milhões de homens e mulheres, até crianças, são escravos do trabalho. A obsessão com o lucro econômico e a eficiência técnica colocam os ritmos humanos da vida em risco. Eu concordaria com isso também. As pessoas ficam tão alteradas com o trabalho que esquecem do propósito da vida. É exatamente isso que faz os comentários do Papa tão pertinentes. Ele diz um monte de coisas boas de verdade. Momentos de descanso, principalmente aos domingos, são sagrados. Eu que sublinhei aquilo, pois ele diz que o domingo é sagrado, porque são neles que encontramos Deus. É nos momentos sagrados do domingo que encontramos Deus. De acordo com a minha Bíblia, sábado é o dia santo. É o dia que Deus separou como santo. A Eucaristia do domingo traz para nossas celebrações toda a graça de Jesus Cristo. É possível ver, então, que ele está fazendo uma ligação clara entre a palavra domingo e a celebração. Não há dúvidas de que tipo de celebração ele fará quando vir a Filadélfia. E esse é um ensinamento oficial da igreja. É uma catequese. Sua presença, seu amor e seu sacrifício, seu propósito de vivermos em comunidade e sua forma de estar conosco. Ele está dizendo que tudo isso vem através da celebração do domingo. É isso que ele está dizendo? Tudo é transfigurado por sua graça. Trabalho, família, as alegrias e provações de cada dia, até nossos sofrimentos e morte. E então, o Papa Francisco conclui com a seguinte oração. Talvez sempre reconheceremos a família como um lugar privilegiado para entender, guiar e suster as bênçãos que virão de nossas celebrações, especialmente a Eucaristia Dominical. Isso é um chamado muito claro para lembrar o domingo como sagrado. E também acho interessante que três vezes ele organiza sua fala no início. fala sobre o descanso do sétimo dia e conclui três vezes falando sobre o domingo, domingo, domingo. É quase um espelho oposto do que é visto em Gênesis capítulo 2, quando Deus fala sobre o sábado. E ele diz três vezes, o sétimo dia, o sétimo dia, o sétimo dia. O que o Papa está anunciando aqui é que esses três componentes serão de grande importância à sua agenda quando ele se reunir na cidade de Filadélfia em setembro para falar sobre a família. Falando sobre a celebração, trabalho, trabalho está relacionado ao sábado, e oração, oração está relacionada ao sábado. Provavelmente ele colocará todos esses pontos juntos, mas isso será uma plataforma que impulsionará a guarda do domingo. Nós sabíamos que essas coisas iriam ocorrer. Caso você esteja achando que eu estou exagerando sobre isso, a rádio do Vaticano também comentou sobre essas catequeses, e eu lerei esses comentários. O Papa Francisco concluiu sua reflexão focando na necessidade de ressintonizar os ritmos da vida, que são encontrados especialmente no senso da sacralidade remetente ao domingo, o dia de descanso. A Bíblia não diz que o domingo é o dia sagrado de descanso. Ela diz que é o sábado, o sétimo dia, conhecido comumente como sábado. Isso é monumental para os cristãos guardadores do sábado e para os judeus, que sempre acreditaram que uma união de poderes religiosos obrigaria a guarda dominical. Esse é um passo muito grande nessa direção. Na verdade, amigos, se eu mesmo escrevesse isso como um roteiro de Hollywood, não conseguiria fazê-lo melhor, como da forma que ele está ocorrendo na realidade agora. Momentos de descanso, principalmente aos domingos, são sagrados, porque neles encontramos Deus. Então pergunto a vocês, amigos, se fossem um líder da igreja católica e estivessem tentando criar uma união internacional de cristãos, e muitos deles estivessem em países seculares, e apresentassem argumentos que todos pudessem aceitar para a guarda dominical, quais argumentos seriam melhores que a união familiar, preservação ambiental e argumentos financeiros? É uma jogada de mestre. Então se neste momento, se houvesse uma catástrofe internacional, algum outro desenvolvimento entre o Islã radical e o cristianismo, se houver um desmoronamento econômico ou se houver algum desastre natural, para quem você acha que o mundo olhará buscando liderança espiritual? E quem você acha que estará disposto a tomar esse lugar de liderança? Você só tem duas chances para acertar. Amigos, eu gostaria de concluir dizendo que saber os cumprimentos proféticos e seus respectivos significados não salvará ninguém. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, mas isso não o salvará. A única coisa que nos salvará é uma íntima relação com Jesus. O propósito desses vídeos é que, vendo as profecias, nos despertemos e nos entreguemos completamente a Jesus.